A solenidade de posse dos novos defensores públicos do Amapá aconteceu nesta quinta-feira e contou com a presença das principais autoridades políticas e gestores públicos do Estado. São oito novos membros que foram aprovados no segundo concurso da instituição e que agora recebem a missão de garantir acesso jurídico e de cidadania para a população. As pessoas recorrem muito à justiça e as pessoas mais carentes, mais pobres, têm dificuldade de pagar. Um advogado. O defensor público é um advogado público que defende aqueles que precisam, que têm dificuldades financeiras. É uma forma também de reconhecer o trabalho da defensoria. A defensoria foi um órgão que evoluiu muito. Hoje está em todas as comarcas, mas é um órgão que está com dificuldade, pela quantidade de processo, de atender a todos. Então eles trabalham, tem muita gente com férias represadas. Então a chegada desses novos oito defensores, sendo que dos oito, sete são mulheres, é muito importante porque são sete defensores a mais que vão ser distribuídos nessas comarcas, nas defensorias públicas que estão espalhadas pelo Estado inteiro e vão acelerar ainda mais, vão dar mais garantias, vão atender melhor a população. Primeiro lugar no concurso, a paulistana Carolina Sacaui é uma das novas defensoras que vai trabalhar no Amapá. Com experiência na área técnica do Ministério Público de São Paulo, ela está ansiosa para ajudar as comunidades mais vulneráveis a ter acesso à justiça. A defensoria pública, principalmente com a sua atuação itinerante, é o que possibilita ir até essas populações, até a comunidade ribeirinha, até uma população indígena, porque ela não fica só limitada aos grandes centros, a capital. A defensoria pública, o objetivo dela é realmente se expandir. E eu acho que o que a defensoria pública do Estado do Amapá está fazendo, ela teve um crescimento muito grande nesses últimos anos com o nosso defensor público geral. Então eu acho que é justamente isso, poder chegar em todos os lugares e abranger toda a população. Com a posse dos novos defensores, a instituição passa a contar com 55 membros. Um reforço nas equipes, principalmente nas comarcas do interior. Além dos serviços itinerantes, a ideia da gestão é também instalar núcleos especiais, entre eles o atendimento à mulher. Nós temos um slogan que é a defensoria presente muda a vida da gente. E a função da defensoria é acessar a justiça. Quando a gente fala em acessar a justiça, não é só acessar o poder judiciário. É uma das partes. Você não tem condição de custear um processo judicial, você precisa entrar com a ação judicial, você pode procurar a defensoria, mas é muito mais. A defensoria é a cidadania, a defensoria é acessar direitos básicos. Então quando você procura a defensoria, você consegue a emissão de um documento, você consegue uma certidão de registro civil, você consegue a alteração do seu nome, você consegue acesso a serviços básicos como saúde, educação, uma vaga de crédito para o seu filho. Então tudo isso é a função da defensoria pública, acesso à justiça da forma mais ampla possível.